Saudações pessoal, estamos aqui na Francisco Morato Estamos com outro Hornetão que está com o GESCAP também Estamos com o GESCAP, estamos com o GESCAP Está gravando desde aquela hora? Não Ah Opa, nas pedrinhas não dá né? Não, 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 não. É isso aí galera Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 É isso aí galera Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.